A emoção que tive ao chegar Senti que tinha vindo pra ficar Fui recebida com carinho e amor Como a gente que só vem sem ajudar Vem de um planeta onde nunca sem ir Mas a beleza está por se acabar Na terra a gente tem quem vai viver E os que pensam sempre do amor Encontrei aqui o mundo melhor Na união, no ideal que vem em todo lugar Descobri a vida de coração E vivi um sonho que eu imaginei A emoção que tive ao chegar Senti que tinha vindo pra ficar Fui recebida com carinho e amor Como a gente que só vem sem ajudar Vem de um planeta onde nunca sem ir Mas a beleza está por se acabar E na terra a gente tem quem vai viver E os que pensam sempre do amor Encontrei aqui o mundo melhor Na união, no ideal que vem em todo lugar Descobri a vida de coração E vivi um sonho que eu imaginei Encontrei aqui o mundo melhor Na união, no ideal que vem em todo lugar Descobri a vida de coração E vivi um sonho que eu imaginei E vivi um sonho que eu imaginei